Mas a gente pode correr de diversas formas, ok? Mas esse do desequilíbrio, certamente, é o ponto primordial para você economizar energia, gente. Basicamente, o princípio do desequilíbrio é você desequilibrar o seu corpo. Qual é o sentido da corrida que você quer ir? Você quer correr para frente? Então é para frente que você tem que desequilibrar o seu corpo. Você vê como eu tenho que fazer uma força maior na minha panturrilha aqui para me frear. Para realmente botar uma carguinha no qual eu vou equilibrar o meu corpo aqui. Eu estou equilibrado aqui na pontinha do meu pé. Tanto que se daqui, onde o meu centro de gravidade está mais à frente, né? Está aqui, bem lá na pontinha. Estou equilibrado. Ele está passando por aqui, parando lá no meu pé. Por isso que eu estou parado, né? Está aqui no meio do caminho. Beleza? Então, nesse sentido, se eu estou aqui, só que agora se eu projeto um pouco mais a minha massa, o meu corpo à frente, o que vai acontecer? Eu estou aqui paradinho, eu só flexiono o joelho. Opa! Eu vou cair. Eu vou cair sem mudar a posição do meu pé de lugar. Eu simplesmente coloquei mais peso à frente. E assim a gravidade acabou me puxando. Eu me desequilibrei. É, eu me desequilibrei para frente. E esse que é o barato da corrida? A corrida nada mais é do que, como já muito dito por aí, uma sucessão de saltos desequilibrados, né? Você está em desequilíbrio. Você vai se equilibrando a cada passo novamente. E a depender do posicionamento onde você aplica esse apoio do seu pé no chão, à frente do seu centro de massa, muito à frente do seu centro de massa, muito à frente do seu centro, principalmente, mais do que do seu centro de massa, do seu centro de gravidade, você vai aplicar uma força contrária ao movimento no qual você está indo. Essa força contrária vai favorecer a te equilibrar novamente, a frear o seu corpo que está em deslocamento. Faz uma força contrária para você se equilibrar. Porque tudo que está em movimento, normalmente, não está em equilíbrio, né? Pode ser um equilíbrio de forças e tudo mais, e vai se movimentando dentro desse equilíbrio. Mas como a gente tem uma fase aérea na corrida, porque a corrida basicamente é isso. Apoio, fase aérea, apoio, fase aérea, apoio. Se você está apoiado o tempo inteiro e se deslocando, você vai estar equilibrado. Você vai estar numa marcha, você vai estar caminhando e não correndo. Beleza? Mas a gente pode correr de diversas formas, ok? Mas esse do desequilíbrio, certamente, é o ponto primordial para você economizar energia, gente. Porque se você desequilibra o seu corpo... Vamos colocar uma velocidadezinha aqui, ó. Pá, 8 km por hora. Aí a gente vai experimentar formas diferentes de posicionar o seu corpo. A gente aproveita que a gente tem esse quadradinho aqui. Você vê bem... Bora, cadê o start? Você consegue ver bem como é que está o desequilíbrio. Aqui, estou equilibradinho, né? Você pode ver aqui pela retinha, meu corpo aqui ao lado. Eu posso correr com o meu peso para trás. Já viu que tem uma galera que corre com o peitão para trás aqui, ó. Cara, fica o pé jogando lá para frente. Você tem uma compensação do seu movimento, né? A gravidade está jogando para trás. Está lutando contra ela. Você faz uma força. Você puxa. Você faz que nem a natação, né? Joga o braço lá para frente e empurra para trás. Mas aqui é só a gente projetar o corpo para frente. Porque aí aqui eu trabalho só com apoio. Trabalho com um apoio mais rápido do meu pé no chão. Eu tenho tempo de contato mais rápido com o meu pé no chão do que aqui. Aqui eu acabo me equilibrando. Eu posso até tentar manter a mesma cadência. Mas de toda sorte, o meu apoio acaba sendo mais lento. E um apoio mais lento favorece a maior desperdício de energia. E um apoio mais lento.